Fala aí meus manos, de boa? Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai estar vendo esse microfone aqui que a Fifine enviou pra gente, tá? Pra quem não sabe, a Fifine é uma empresa que fabrica microfones há bastante tempo e eles têm esses microfones aí de entrada, vamos dizer assim, uns dos mais bonitos e elegantes. Isso aqui muitos youtubers utilizam e eles mandaram aqui pra gente estar vendo juntos, fechou? Então eu vou sentar aqui na minha cadeira e vamos ver o que vem aqui dentro dessa caixa. Já aqui devidamente posicionado, meus manos, vamos lá que eu quero estar mostrando pra vocês um pouco mais sobre esse cara aqui, tá? Aqui na caixa a gente tem algumas informações, por exemplo aqui, ele fala que é um microfone com conexão USB tipo C e também tem um tipo de conector maior aqui, tá pessoal? Ou seja, ele é aquele padrão um pouco mais antigo, mas eu acho bem interessante isso aqui, pois o encaixe fica bem mais firme. Aqui na caixa também temos algumas outras informações, que ele fala o tipo de sons, que a gente pode controlar também o RGB, a gente pode também fechar e abrir o microfone apenas clicando em um certo local ali do microfone, dentre outras informações, tá? Na parte de trás aqui a gente tem algumas outras informações sobre o microfone e algumas imagens que mostram um pouco mais sobre eles. E eu quero falar um pouco mais sobre esse microfone com vocês, tranquilo? Então vamos lá, eu já tirei a embalagem de envio, tá? Como vocês podem ver, então ele não tem aquela embalagem feia, né? Que vem aí dos correios. Abrindo aqui, a gente tem aqui o manual, o manual aqui da FIFIN AM8, o guia de uso, né? Como vocês podem ver. E aqui a gente tem como se fosse um cartão da FIFIN, onde fala aqui sobre os sites deles e as redes sociais. Aqui atrás tem uma mensagem aqui de agradecimento, tá? Tá em inglês. Abrindo aqui na primeira parte da tampa, né? A proteção que tem aqui, ele tem aqui a base onde tem uma rosca de parafuso aqui, tá pessoal? Como se fosse uma base de parafuso aqui, que é para a gente estar enroscando o microfone aqui. É uma base um pouco pesada, então ela vai ficar bem fixa na mesa e não vai ficar balançando aí, caso a gente esbarre sem querer. Retirando aqui essa proteção de cima, a gente já tem acesso ao microfone aqui, mas um pouquinho mais acima a gente tem aqui o cabo USB. Parece ser um cabo USB bem grande, tá rapaziada? Tem bastante fio enrolado aqui e ele está aqui apenas lacrado com esse feixezinho aqui, esqueci o nome agora. Então aqui está o nosso cabo, como vocês podem ver é bastante cabo e é de conexão USB tipo C para USB A, tá bom? Vamos deixar ele aqui para o lado um pouquinho e vamos conferir um pouco mais sobre esse microfone. Aqui em cima são só almofadas, tá pessoal? Aqui ó, para abafar o som de puff aí, então esse aqui é o filtro dele, parece que tem bastante coisa aqui, tá? É bem fofinho. E aqui está o nosso microfone, ele não é pequeno, ele é até bem grande aí, como vocês podem ver, tá? Deixa eu colocar ele aqui ao lado do nosso HyperX Quadcast e observe que ele é porrudo, o bicho é bem grandão mesmo, tá? Mas vamos aqui voltar para a gente ver um pouco mais sobre ele. Aqui a gente tem um botão digital aqui para a gente estar desligando e desligando o LED. Aqui abaixo temos para diminuir e aumentar o volume do fone de ouvido, né? Que aqui tem uma conexão para você conectar um fone de ouvido. E aqui um regulador também para você aumentar ou diminuir o som do seu microfone, tá? Isso aqui é bem interessante aí para quem não quer mostrar aos seus espectadores volumes de longe, tá? Então isso aqui é muito bacana. Aqui embaixo a gente tem a parte onde acende todo o RGB, tá? Ele é um RGB bem discreto aqui, o que deixa esse microfone bem bonito, tá? Para a estrutura dele toda. Eu vou já mostrar para vocês. Na parte de baixo a gente tem aqui USB tipo C e o conector para headphone aqui. E aqui o local onde a gente faz a conexão para estar ligando ele, tá? Com essa entradinha aqui você consegue ligar ele em outras bases, tá? Tem aqui tudinho explicando sobre isso no manual e também lá no site deles. Mas para usar no computador você simplesmente consegue estar utilizando aqui apenas com o cabo USB tipo C mesmo. Você conecta aqui e faz a conexão aí no seu computador, tá? Para colocar a base dele é muito simples. Você simplesmente vai colocar a base aqui e vai rosquear até ficar fixa. E pronto. Agora temos aqui a base fixa do nosso microfone Fifine AM8, tá? Ela fica bem tranquila aqui, pessoal. Não fica soltando sozinho, tá? Até porque você tem uma regulagem aqui também onde você consegue deixar ele mais firme ou mais mole se você quiser, tá? Então você vai ajustar aqui de acordo com o que você quer. Vamos tirar toda essa bagunça aqui da mesa para a gente estar conectando ele aqui no computador para mostrar para vocês todos os detalhes. Então, pessoal, aqui está ligado agora o microfone. Observe que ele tem um RGB aqui embaixo bem forte, tá? E ele fica bem bonito também. Aqui tem um botãozinho onde é touch, tá? Você consegue estar mexendo aqui, desligando ou ligando o RGB aqui do microfone, tá? É super fácil. É só pressionar com o dedo em cima ali. E ele já reconhece o comando. Aqui abaixo a gente vê que ele tem esse lado todo em RGB, tá? Então é aquele RGB meio Rainball. Eu acho que ele tem um software para você estar configurando, porque lá no site do fabricante fala que ele tem até 10 modos de RGB, tá? Do outro lado aqui, a gente tem aqui um botão para estar ligando ou desligando o seu microfone, tá? Então, quando ele estiver vermelho, ninguém vai te ouvir. Quando ele estiver verde, o microfone está aberto e todo mundo vai te ouvir durante suas partidas de jogos ou na sua stream, tá? Isso aqui é muito legal. Isso aqui facilita muito o uso da galera aí para quem faz live ou corra do tipo e quer mutar rapidamente porque chegou alguém ou entrou algum parente em casa, tá? Então, tranquilo, pessoal. Eu tive que dar um pequeno corte aqui para estar mostrando para vocês como é que troca aqui o RGB, tá? Eu dei uma pesquisada no site lá da Fifine e vi que esse microfone não tem nenhum software. E para trocar aqui a cor do RGB, você simplesmente vai triscar aqui nesse botão onde tem um solta desenhado aqui. Se você pressiona, ele desliga o RGB, mas se você somente clica quando ele está ligado, ele vai trocando aí em até 10 cores, tá? Eu não achei até agora nenhum outro modo, acho que deve ter somente o modo Rainball e o modo automático mesmo, né? Aquele modo FAD lá, Fade, alguma coisa assim, que ele fica trocando algumas cores, tá? Mas é bem legal, são cores bem bonitas, cores bem vivas, que vai dar um charme a mais aí no seu setup, fechou? Então agora eu vou fazer para vocês um teste de som aqui, tá? E a partir de agora, você já começa a ouvir a minha voz a partir do próprio microfone AM8. Esse é o teste de áudio do microfone Fifine AM8, totalmente sem filtro de ruído, sem nenhum tipo de software para auxiliar na melhora ou algo do tipo. Esse é um teste totalmente puro aí para tirar dúvida do pessoal que quer comprar esse microfone e quer um microfone de boa qualidade. Esse é o teste básico, mas que vai ajudar muito de vocês. Tchau, tchau.